Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Não, 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 esse não valeu. Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Cara, a manager deles trouxe café da manhã só pra gente ter um E animado e não tivemos um E animado. Isso é uma facada no coração. Pessoal, e um recadinho, agora vocês têm a opção de assistir o P-Responde legendado ou não. Se você quiser ativar a legenda, é só usar o recurso aqui do próprio YouTube, o CC, né? Tem um botãozinho em algum lugar aqui da tela, e aí você tem a legenda disponível pra você. Se você não quiser, você não clica e você não tem. E esse P-Responde é especial porque a gente saiu 3-0! Nice! É muito bom! E aí, na próxima semana vocês não vão jogar, certo? Sim. Então, quais são os seus planos para a próxima semana? Cara, eu tô com um plano de visitar minha mãe, no Rio. Porque vai ter o aniversário dela, só que vai ser no meio do CBLOL, né? Tipo, vai estar tendo CBLOL. Então, eu vou tentar ir um pouco antes, só pra dar um alô. Uh, Kudi e Wiser, vocês têm planos pra esse weekend, porque nós não vamos jogar? Kudi não tem. Ou é, Tiro? Hum... Então, vamos tomar um pouco de restos. Tipo, dormir 12 horas de stream. 12 horas. Não, não. Não? Kudi, não. Não, não. Não, não. As pessoas no meu chat, eles me perguntam pra falar com você no stream. Eles esquecem o seu stream. Lembra quando o Gero apareceu em underwear, quando alguém streamou? Você lembra disso? Não, não. Nós precisamos dessa foto nesse vídeo. Gero, underwear. Titã, eu tenho um amigo que gosta muito de jogar de AD Carry na solo kill, mas ele é muito ruim de AD Carry. Você tem alguma recomendação de ban pra ele? O que você baniria aí? Zery, eu acho que é o mais roubado pra banir? Não ban a AD Carry não, é solo kill, né? Esse seu amigo aí joga de moda? Ele adora jogar com boneco que estaca, mas ele sempre sofre pra Zery e pra Kaiça. Aí tá sendo um dilema com o banir. O baniria Zery porque é o AD Carry mais forte atualmente. O pro player adora jogar de Zery em solo kill, é chato pra cacete. Por que você fica um try hardando de zero? Mas eu não pico muito Zery não, mais Kaiça. Kaiça? É que é mais independente, imagina, né? Eu gosto de pegar chamber porque é independente na solo kill, você vai depender dos outros. Zery é... Tá. Mas você não fica muito feliz, é que você odeia né, suporte peel, mas você não fica muito feliz quando você pega Zery e tem uma luluzinha do lado? Eu pego Zery geralmente quando tem... Ah, quando tem isso? Quando os cara pega Sona, Soraka, essas coisas. Entendi. No jogo contra fluxo, quando a Tristana desceu e daivou o EZ do Titã, por que você deu TP mid sendo que poderia ajudar na play, já que a wave do mid estava crachada? Por acaso... De que eu assisti numa gravitar agora? É uma ótima contra... É uma boa pergunta, não. É uma boa resposta. Cara, na verdade... A wave não tava crachada, né? 100%, eu tinha que inclinar pra fazer ela perder alguma coisa pelo menos. Você tava de EZ, né? Não, eu tava de Cork. Cork. Mas sim, eu pensei depois, se eu tivesse tepado, eu tinha pelo menos salvado... Se eu tinha salvo o Titã pelo menos, por que provavelmente eles iam ver meu TP, então a Tristana não pularia nele, né? Do jeito que ela pulou e matou. Então eu teria salvo ele, mas não teria sido uma play muito boa assim, no fim das contas, de qualquer jeito. Mas... Com certeza era um pouquinho melhor. É... Acho que era, eu não lembro exatamente como tava a wave, tá ligado? Porque... Ela tinha praia, né? Então ela puxou... Aí eu não lembro se a wave estava literalmente irresitada ou se tava um pouquinho pra mim. Porque se tá um pouquinho pra mim, né? E eu dou PP bot. E ela dá B. Pega a wave voltando pra ela, acabou minha lane mais. Sim. Então muitas vezes é melhor você deixar seu time fazer a caquinha deles, que já foi feita antes, e sempre cuidar do seu jogo. Pra você ser... Porque querendo ou não, não é que você não tá ajudando seu time, é que você tá ficando forte pra você ajudar seu time no futuro. Sim. Então se você, às vezes, seu time faz merda e você estraga seu jogo junto com eles, você não tá ajudando seu time. Isso tá piorando, na verdade. Mas você vai tentar corrigir uma cagada e deixa a cagada ali que já foi feita. Porque LOL também, as pessoas costumam esquecer, mas o LOL é um jogo muito de balanço, né? Tipo, se o cara tá no bot da Ivano, quer dizer que você pode fazer alguma coisa no mid, porque você pode punir ele de alguma forma, whatever. Sim, sim, sim. Você puniu? Ah, ele perdeu o wave, mano. Ele perdeu os bons minions. Ficou na frente em farm? Você ficou? Ah, no fim das contas ele voltou de double buff e é uma tristana, né? Então não foi agradável. Mas como eu disse, eu ainda era mais uma... Eu era mais uma chance no landir da gente ganhar. Eu tava forte, tava bem farmado, tava ali na lane in stable, então... Acho que eu vi depois da situação realmente. Acho que se eu passei bot, eu podia ter salvado o titã também. Acho que era uma play assim fazer, então... Você fez tab ninja cedo nesse jogo? Você acha que é mandatório fazer contra Tristana? É um pouco, né? Cara, é bem bom na verdade. Acho que muda muito a lane. E era Tristana Xin Zhao ainda, tá ligado? Então tipo... Double AD e a gente tinha a P jungle. Então se ela faz, não tem o mesmo valor que eu fazer. Sim. Então acho que desbalanceou um pouco. Wiser, eu não sei se você pode responder isso. Se você não pode, é tudo bem. Mas você tem que ir para a ARMY no próximo ano? Eu não posso responder agora porque não foi decidido ainda. E... Eu... Estou procurando também. Então, não foi decidido ainda. Sim. Porque eu acho que o Taitan disse no live stream que você vai para a ARMY e as pessoas ficam muito assustadas. Mas só para que as pessoas entendam, na Coreia você tem que ir para a ARMY, certo? Sim. Todo homem tem que ir para a ARMY. É mandatório, certo? Sim, mandatório. Todo homem deve ir para a ARMY. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Um e meio ano. Ah, ok. Depende de qual ARMY você vai para. Como ARMY, ARMY. Oh, legal. Você pode escolher? Ou eles escolheram? Eu posso escolher. Por exemplo, ARMY é dois anos, sabe? E você aprende a voar? Eu... Voar? Quando eu voo, eu fico. Mas no ARMY você aprende a voar? Sim, sim. Eu aprende a voar. Vocês assistem o drama de korea? Porque é muito popular no Brasil. Sim. Eu assisto às vezes. Você acha que isso pode ser mais popular no Brasil do que no Coreia? Não. Não? Não sei. Eu quero dizer, pode ser por causa do número de pessoas. De pessoas, certo? Sim. Mas as pessoas no Coreia realmente gostam do drama de korea. Claro, muitas pessoas assistem, né? Mas nós não temos muitas pessoas. Não temos muitas pessoas. Então, pode ser que funciona melhor fora da Coreia. Na última vez que eu entrei na lojinha, a tiazinha tava com o celulazinho dela vendo dorama. Eu perguntei mais porque eu acho que tem muito... Brasileiro adora consumir essas coisas, né? E é muito popular aqui. Você gosta de um dorama, Kaká? Não. Na verdade, não posso falar que não porque eu nunca assisti, tá ligado? Nem o Round 6. Mas o Round 6 é dorama? É. É porque quando você fala dorama, imagina o romancezinho. É, eu não sei qual é a definição. Pô, talvez não seja um dorama. O Round 6 é dorama. Mas o Round 6 eu gosto. É um drama e é coreano, não é dorama. Não sei. Corrijam a gente aí nos comentários. E a dorama. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a performance de vocês ultimamente? Vocês estão muito bem. Dá pra se manter. Teve uma galera que perguntou. Are we getting lucky because of the meta? Or are we just getting good? Lucky. Lucky as fuck. I think it's luck. I think. Devia ser lucky, né? Porque... Quer dizer, devia ser skill. Porque os caras falavam que nós só jogava de tank jungle. É. Nós era bom de tank jungle. Agora nós é bom de AP jungle. É. É. Sorte. Nossa, mano. Eu fico impressionado que tem uns times que se recusam a... Parece que se recusam a tentar a jogar com os bagulho, tá ligado? Uhum. Tipo nós, assim. Oi? Tipo nós. Durante os três anos. Ah. Sei, 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 sei. Não, mas tipo... A gente jogou contra um time. Eu falei, mano, esse cara não vai jogar com isso. E tipo, não jogou, tá ligado? Então... É ameaçou, né? É. Tá rolando uns first picks e Joane ainda, né? É. Tem uns dois, três times, assim. E acho que a gente se adaptou bem. Acho que o principal motivo da gente estar jogando bem é estar na mesma página, assim. Uhum. Tipo... Eu falei isso no último page responde, mas... Se eu tô com jungle carry, eu sinto que o meu time consegue controlar melhor o jogo sem mim mesmo. Tipo... O bot consegue ajudar a controlar a visão. O Wiser, ele consegue pegar a visão também. E quando eu tô com um boneco que é tipo, sei lá, Java, assim, eu consigo ajudar o time também. Então... Uhum. Eu acho que isso é o principal. E eu sinto que a gente tá num... Com um mindset muito bom de melhorar também, tá ligado? Então mesmo que a gente ganhe um jogo, se alguém acha que não jogou bem, a pessoa vai atrás, tá ligado? Tenta melhorar. Então acho que isso é um mindset muito bom. A gente não tá acomodado. Uhum. E vocês falam pro outro? Tipo, ah, putz... Esse aqui se jogou mal, a gente tá... Mano, tipo... Normalmente cada um olha mais o seu, né? Pelo menos pra mim olha mais o meu. Mas se tem alguma coisa que eu... Tenho dúvida, assim, eu pergunto pro Dinkedo e tal, o que aconteceu. Aí eles me explicam, porque sempre tem um motivo, tá ligado? E vocês têm essa liberdade um com o outro? Ah, tem. Não tem barreira. É só saber falar, mano. Se tu chegar na moral, tu não chegar apontando o dedo, tá tudo certo. Tenta melhorar. Lain King. Lain face... Nothing to say. I never go to him. I... Once I... I did it, we played 1v1. No. Because I really thought that, like, some matchups... He knows something. Yeah, you know what I mean? And... Just one thing that I say about lane face, but never talk about his lane face. Just about the mid game, when he can... When he needs to take it. Yeah, when it involves a team, right? Yeah. It's because... If Dink knows how to give body for AD carry and mid laner... It's really strong. Be comfortable to team fight is... Like... Everything, really. And Kami, like, I don't want to say that we are perfect, you know? Sometimes when you say something to a person... A person has an egg. Yeah, yeah. It's very difficult, right? Sometimes it's uncomfortable to hear something, but... You have to have your mind open. And it's very important, right? I see... It's not even direct to other teams, but sometimes... I imagine that you don't do this... For example... Because Kuri and Wiser speak English. I imagine that you guys always speak in English, right? If you're talking about them in the same room... You can't speak Portuguese, right? Yes. They need to know you're talking about them. Yeah. Okay, last question. Last question to you guys. Are you guys friends with the Korean players from other teams? Do you guys go out together? Kuri more, I think, no? Yeah, Kuri goes more. We sometimes have dinner together sometimes, something like that. And... We're kind of building some Korean communities. Oh, that's nice. We can help each other. And like, sometimes we can go somewhere together, something like that. It's really cute. I think it's working well because there are many... For the life... Some Korean players in Brazil get lost because he can't enjoy his hobby times or his day off. But since the Korean players meet each other, they can have a better life in Brazil too. Have fun and go out together. It's working in a really positive way. People in Bonhoi Chiro speak Korean? There are a lot of Korean restaurants or stuff and they speak Korean? Yeah. They speak Korean. Really? Yeah. That's nice. Even the... Some person who born in... Born in... Yeah. Born in Brazil in Bonhoi Chiro and... And raised there, they also can speak Korean. They have Korean family. Because normally how they do is... They use Korean in the house. With the family. Between the family. And they learn Portuguese in... School. In school and outside of the house. So... They learn two languages, you know? So that's it. That's it. Thank you very much for watching. As always, leave us in the comments what you thought. If Round 6 is Dorama or not. What is the exact definition. We're going to push for Wiser to stay with us for another year. So he won't go to the army. If you're interested, leave your like. Ative the bell, subscribe to the channel. And don't forget the next week. Because there will be a pen-responding. So until next week. If God quiser, with another 1-3-0. If God quiser. 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 A CIDADE NO BRASIL